Oi pessoal, aqui quem fala é o seu amigo Enzo E hoje eu vou apresentar pra vocês O meu canal de jogos pessoal E a partir de amanhã vocês vão me ver Filmando jogos Ou os jogos que eu vou filmar Que não vai ser jogos, na verdade vai ser Coisinha de boneco Tchau pessoal, valeu!